DUDUDU, DUDUDU, VAI COMEÇAR! DUDUDU, DUDUDU, PEGA FITA E DOGLIAS! DUDUDU, DUDUDU, VAI COMEÇAR! DUDUDU, 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 A PUTARIA COM DOGLIAS! Putar, 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 putaria DJ Domingo, das manapas profissionais Tu solta aquele pontinho que ela vem cabum-da no pau Gabum, 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 Gabu no pau PDF é o DJ Domingo estorando os autofalates Que popô é essa? Que popô é essa? Que popô é essa? Que popô é gigante Que popô é essa? Que popô é essa? Que popô é essa? Que popô é gigante Eu tô boladão O Douglas X, sarroco copo De uesquim na mão DJ Douglas X, sarroco copo De uesquim na mão Faz a via da zona leste O Douglas vai mandar Feda, chão dá Feda, chão dá Foda, moze, testo Quem quiser falar? Feda, chão dá Feda, chão dá Foda, moze, testo Quem quiser falar? Dududu, dududu, vai começar Dududu, dududu, pega a fita e doglinhas Dududu, dududu, vai começar Dududu, dududu, a putaria com doglinhas Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, 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 putaria DJ doglinhas Manrapas profissional do sol daquele pontinho Que ela vem, cabum, dá no pau Cabum, 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 tá no pau Dss, é o DJ doglinha estourando os autofalantes Que poupô essa, que poupô essa Que popô é essa, que popô gigante Que popô é essa, que popô é essa, que popô é essa Que popô gigante Eu tô boladão O Douglas X, sarroco copo de whisky na mão DJ Douglas X, sarroco copo de whisky na mão Mas na via da zona leste o Douglas vai mandar Quer dar, chão da, quer dar, chão da, for a da musete é sur Quem quiser falar? Quer dar, chão da, quer dar, chão da, for a da musete é sur Quem quiser falar? Legenda por Sônia Ruberti